Um sábado só é pouco, vai gastar a tecnologia A avenida sempre está brincando pra mim Trata a banda, brincando sempre, cantando assim E lá no fundo da trata a banda, brincando sempre, cantando assim Chegou a banda A banda que vai criar Se vai rolar com alegria Sua cerveja imita a mulher Se vai rolar com alegria Sua cerveja imita a mulher Se é um manelão, se é um manelão, eu quero mais um dia E o sábado só é pouco, vai gastar a tecnologia Se é um manelão, eu quero mais um dia O sábado só é pouco, vai gastar a tecnologia A avenida sempre está brincando pra mim E lá no fundo da trata a banda, brincando sempre, cantando assim E lá no fundo da trata a banda, brincando sempre, cantando assim E lá no fundo da trata a banda, brincando sempre, cantando assim